Muito boa noite a todos. Eu também quero agradecer a Deus a oportunidade de nós estarmos com saúde e em paz. Saudar o nosso presidente Zetadeu, desejar a ele todo sucesso nessa missão fundamental, importante para o desenvolvimento do nosso país. A sua posse é um orgulho para nós todos. A missão que o aguarda é das mais nobres desse país. Eu diria que nessa sala está a forja onde se retemperam os pensamentos da engenharia nacional. É um alto forno. Daqui nós vamos conquistar e vamos rasgar nesses horizontes infinitos, tão lindos, dessa terra que Deus nos deu, a perspectiva iluminada e gloriosa do nosso destino, que não é de país subdesenvolvido, mas de país de primeiro mundo, com engenharia, com técnica, com a nossa genialidade e sob o seu comando. Aliás, a sua posse hoje e essa eleição que foi disputada. Sai um mineiro, entra um mineiro. Os mineiros são os mineiros. Mas eu diria que a sua obra mais notável realmente é a sua família. Eu estava observando ali a Bianca, a Beatriz, a Bruna, juíza. Juíza. Com essa idade. O Breno e a Dona Estela. Um colosso. Parabéns. Parabéns pela sua linda família. E nós não podemos deixar de prestar também homenagem a essa dama ilustre, lá de Minas, também, da borda da mata, que é a Dona Rosa, a mãe do nosso presidente. Uma salva de palmas. Muito bem. Obrigado por nos dar um filho ilustre para presidir o nosso conselho. Eu quero saudar o nosso ministro de Estado, Garibaldi. Quero saudar o senador Raup. Quero saudar o meu companheiro, o Petecão, que falou tão bonito. Quero saudar também o Luiz Pitchman, nosso companheiro, que falou aqui sobre a legislação, nosso deputado federal, Zé Augusto, presidente do Cresce. Quero saudar também o engenheiro-arquiteto Antônio Carlos, que é coordenador do Colégio de Presidentes. Quero saudar também o Zé Wellington, diretor-presidente da Mútua, o ex-presidente do Confeia, senhor Frederico Bessinger, que está aqui presente também, Marco Túlio, nosso companheiro, que caminhou muito, lutou muito. Foram dias, meses, anos de um labor infindável, correndo esses corredores aqui do Congresso. Ô, Marco Túlio, eu tenho certeza que a sua trajetória será sempre lembrada com gratidão, admiração e respeito. O Hélder Nascimento, que é coordenador do CEDIL, presidente da FETEC, o senhor Vanderlei, e também o deputado Zezel Ribeiro, que está aqui conosco. Eu queria ser breve. Até em homenagem ao Zé Alencar, que falou, ah, eu queria saudar também o presidente do CREA do meu estado, do Rio de Janeiro, pedi uma salva de palmas para o guerreiro, Agostinho Guerreiro, das figuras mais ilustres da minha terra. O Zé Alencar dizia que discurso de polícia tem que ser igual ao vestido das mulheres. Nem tão curto a ponto de provocar nervoso, nem tão longo a ponto de provocar tristezas. Então, nós não podemos provocar tristezas. Mas, olha aqui, nós não podemos vir na posse do presidente, do CONFIA do Sul e Sudeste, do CONFEIA do Nordeste e Norte, sem citar duas coisas importantes, importantes para nós engenheiros. Nós precisamos participar mais da vida nacional. Eu, até como ministro da Pesca, me sinto no dever de puxar a brasa para a nossa sardinha. Nós tínhamos que ter uma participação no Conselho da República. Nós temos que ser mais ouvidos nas comissões de infraestrutura. Enfim, nós temos projetos relevantes para o país. Eu sou autor de dois que eu acho que vão contribuir muito. Primeiro, a inspeção nos prédios, nas construções. E eu peço o apoio de vocês para disseminarmos essa ideia. Foi apresentado ano passado aqui, não deram muita importância, até que nós tivemos esses desabamentos trágicos que comoveu a consciência nacional. E foi aperfeiçoado, aprimorado no CONFEIA. Hoje, ele está maduro para ser votado, aprovado e se tornar lei. Isso vai dar aos nossos engenheiros uma dimensão, uma participação, um campo de trabalho muito importante. E temos também... Obrigado. E temos também a questão do nosso treinamento para aplicarmos os recursos, e já foi dito pelo deputado, não só de multas, mas também os recursos orgânicos da nossa instituição para nos aprimorarmos. A engenharia é a esperança desse Brasil de conquistar novos produtos, técnicas e serviços. Nós somos um país pródigo. Por quê? Ah, porque nós somos ricos em calcário e argila, que é a matéria-prima de todos os cimentos. Nós somos ricos em minério de ferro, portanto, temos vergalhões, chapas de aço, arames. Nós somos pródigos também e exportamos alumínio. Nós temos polos petroquímicos que nos dão plásticos, borrachas, tintas, vernizes. Nós temos uma mão de obra extraordinária, um exército de pedreiros, carpinteiros, serventes, mestres, bombeiros, eletricistas, pintores. E nós temos um país para construir com os nossos engenheiros. É essa oportunidade de acabarmos com favelas, que é uma coisa que ofende a nossa dignidade nacional, esse monumento à desigualdade da nossa pátria. Acabarmos com esse subdesenvolvimento no transporte, de pessoas ficarem horas esperando um ônibus lotado e demorarem tanto tempo para chegar nas suas casas. Essa coisa de ainda termos crianças jogando bola à beira de valões e pega aquela bola suja dentro do valão e depois bota a mão na boca e fica doente. Há pouco tempo, a refinaria da minha terra de petróleo, a Duque de Caxias, eles faziam um reforço de alimentar para as crianças pobres das comunidades ao lado e o superintendente da refinaria falou comigo, ah, Crivella, eu desanimei. Por quê? Porque eu verifiquei que eu estava alimentando vermes. As crianças não desenvolveram, não cresceram, não ficaram mais fortes, porque todas elas fizemos exames e elas tinham muitos vermes. O que adianta a gente dar comida para as nossas crianças, reforçar com iogurte, com pão, com queijo, se elas toda hora estão pegando bola que sai de cima, de dentro do valão? Essas coisas nos envergonham. Agora, quem vai dar solução para isso? São os políticos? Não, são os senhores, os engenheiros. Então, eu faço ao presidente um apelo para a participação política na vida nacional de todos os senhores. Essa posse aqui é uma cerimônia extraordinária, mas o valor cívico dela vai existir quando o pensamento de vocês, a ação política, a iniciativa, se repercutir nas leis que são votadas nesse país. É o apelo que faço, deixando aqui, claro, o meu parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado.